Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira, hoje é dia 6 de setembro de 2019. Olha aí, muito bom estar com você a partir de agora, levando as informações do Brasil e do mundo, da nossa região metropolitana de Campinas, de Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, vai se inscrevendo já no nosso canal, canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e também ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tem o nosso canal também que é o WhatsApp, olha aí, mande fotos, imagens, áudios, as reclamações pelo número 997824426, 997824426, as reclamações, os problemas aí da sua rua, do seu bairro, venha junto comigo, seja repórter aqui do Jornal da TV SB Notícias e é claro, é você o nosso olho aí na sua rua, no seu bairro. Legal, vamos que vamos, que hoje, hoje é sexta-feira. É DJ que fala isso? Chega de danseira, nada de desespero, não tem mais cerveja. Opa, hoje é sexta-feira, até que enfim que ela chegou, não é? É fácil. Vocês pensam que é fácil fazer um programa como esse, um jornal como esse aqui, não é? Tem muita gente aí que fala, nossa, não é? Olha aí, o pessoal pega tudo mastigadinho já, mas, ah, meu filho, o negócio aqui não é fácil, dá trabalho pra fazer, viu? Olha aí, vamos lá então, levando a informação pra você a partir de agora, então, vamos lá. Vamos com informações do trânsito. O caminhão foi um caminhão carregado de blocos de concreto que tombou ao fazer uma curva lá em Piracicaba. O caminhão é aqui, ó, de Santa Bárbara do Oeste. Ele foi tentar fazer uma curva lá na rua Professor Antônio Pinto de Almeida Ferraz, no bairro Jaraguá, em Pira. O caminhão perdeu o freio na hora da curva. O caminhão pertencente é uma empresa aqui de Santa Bárbara do Oeste, uma empresa de blocos. Iria fazer uma entrega por lá, o acidente, com o acidente, os blocos da entrega ficaram na calçada. O caminhão chegou a atingir até um veículo que estava estacionado. O motorista e o ajudante não se feriram e conseguiram deixar a cabine do caminhão antes da chegada do resgate, né? Veja aí, olha aí. É, olha aí. Os blocos caíram tudo. O caminhão tombou lá, ó. Piracicaba. Também que não teve vítima, né? Olha, minha gente, você sabe que é muito importante a sua participação aqui pelos nossos canais, tanto aqui na nossa live ao vivo, pra todo o Brasil, pelo e-mail, pelo nosso WhatsApp. É você participando sempre aqui com a gente. O homem morreu na tarde de ontem, após bater a moto que dirigia, que pilotava na traseira de um carro, na pista marginal, no KM 106, da rodovia Anhanguera, SP 330, em Sumaré. Segundo a concessionária Autobahn, a empresa que administra o trecho, o óbito do motociclista foi constatado já no local. O motorista do carro ficou levemente ferida, né? A motorista era uma mulher. Ela foi levada para um hospital da região. É o trânsito aqui, ó, da nossa região. O trânsito matando, hein? A gente tem que andar com muito cuidado, com muita atenção, não é verdade? E a série de acidentes que ocorreram ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, teve acidente no final do dia de quarta-feira, de quarta pra quinta, e teve na madrugada também, onde duas motos e dois veículos acabaram caindo nesse buraco aí que você vê. O departamento, vamos lá para a resposta, né, do DR. O departamento de estradas de rodagem aqui da nossa região informou que foi acionada uma equipe para realizar o reforço da sinalização das obras com cones e cavaletes na rotatória da SP 135, onde foram registrados esses acidentes na noite de ontem. Conforme informou o DR, durante as obras, a sinalização vigente na pista é provisória, alertando os motoristas quanto aos trabalhos realizados. Há placas de regulamentação de velocidade na aproximação da obra, bem como placas indicando obras à frente e a atenção dos motoristas também, né? Muita atenção. Então, tá aí, depois dessa série de acidentes, o DAI reforçou a sinalização ali naquele local, próximo às indústrias home, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no sentido do bairro Cruzeiro do Sul. Legal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá com o nosso jornal, você interagindo. Vamos lá, gente. Venha comigo, venha comigo. Olha, um homem de 29 anos foi detido na tarde de ontem pela Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Esse aí, acusado de furtar esquadrigas de alumínio instaladas na estação de transferência do futuro corredor metropolitano, ali na Avenida São Paulo, para praticar esse crime, vários vidros foram quebrados. O homem também confessou ter praticado outro furto na estação de transferência contato, também lá do corredor metropolitano. Veio aí os tilhaços, os vidros que ele teve que quebrar para furtar, levar aí essas esquadrilhas de alumínio instaladas ali no corredor metropolitano de Santa Bárbara do Oeste, tá? Olha, quero chamar a sua atenção, se você tiver aí um problema no seu bairro, na sua rua, você entra em contato. Foi o que fez aqui a Dona Ruth, a Dona Ruth, ela enviou aqui um WhatsApp para a nossa central de jornalismo. A Dona Ruth falou assim, Nilson Araújo, alô equipe do Jornal da TV SB Notícias, socorro, socorro, nos ajudem aqui no Santa Fé. Olha aí, na rua, João Lopes Machado Filho. Lá tem escola, pedestres que passam a todo momento, veículos. É a rua que é tanto a mão de ir quanto para vir também. E aí vários acidentes já ocorreram, animais já foram atropelados. Eu fui lá conversar com eles, veja na reportagem completa. Vai lá, põe na tela. O Lopes Machado Filho, uma reivindicação dos moradores há muito tempo, é por sinalização aqui nesse local, e que é uma via que é mão dupla. Conversar aqui com a Dona Ruth, né Dona Ruth? Dona Ruth é moradora aqui já faz tempo, vamos chegar para cá, senão vamos ser atropelados aqui, né Dona Ruth? Mas, o que que vem acontecendo aqui no bairro, na rua de vocês aqui? Então, é que assim, essa rua aqui, devido ela ser assim uma avenida, então os carros sobem, descem, e os que descem, na verdade eles descem assim muito correndo, e eu gostaria de ter uma lombada, porque eles descem assim tão correndo que eles às vezes não respeitam nem o sinal de pare, né? Então eu gostaria de que, assim, estivessem fazendo uma lombada aqui, né? Então, é para estar assim, livrando de estar acontecendo, né? Assim, é um acidente pior, né? Porque já morreu o gato, já morreu o cachorro, e eu queria que tomasse providência para mim, né? Rua bastante movimentada, porque tem uma escola ali também, né? Você vê que aqui é uma rua que dá acesso aos bairros Nova Conquista, né? Também, Zabane, e aqui tem uma cratera que a gente pode ver, essa cratera aqui, ela já faz aniversário, né? É, perigoso também, né? Por causa das motos, e tem um bueiro também ali do lado que é aberto, né? Então isso eu acho que leva, assim, tem bastante risco, né? E quanto à escola, né? As criançadas, né? Que saem da escola também, né? Que é perigoso também, tudo à tarde, né? À tarde, na hora do almoço, cedo, vira e mexe, vai e volta as crianças da escola. Então isso, para mim, eu acho que é perigoso, né? Vamos tentar ajudar aqui o pessoal do Santa Fé, essa região aqui, as melhorias para o bairro, né? Como a dona Ruth estava falando, aqui é uma rua que passa bastante pedestres, veículos, e precisa-se de obstáculos também, né? Temos a escola logo mais lá acima, e também o canteiro central, onde as pessoas precisam de uma capinagem, né? Deixar muito mais, com mais conforto, né? Para vocês aí, né, dona Ruth? Disponha-se sempre aqui da Rádio Brasil, da TV. Um serviço muito bom que vocês prestam, né? A população, então por isso que eu resolvi entrar e, assim, pedir para vocês estarem entrando em contato e está vindo aqui ver o problema nosso. Imagina, dona Ruth! É a gente que agradece o carinho de vocês aí da região do bairro Santa Fé, viu? É que, por sinal, eu tenho um carinho grande aí por todos aí da região. Olha, trabalho esse para os vereadores, hein? Serve como indicação, requerimento para ajudar esse nosso povo lá do Santa Fé. Veja aí, ó, cratera, tem lá o bueiro aberto, né? Olha, a capinação, a limpeza ali do canteiro central, fora outras coisas que nós não mostramos. Mas vamos voltar numa outra oportunidade, numa outra reportagem, para mostrar o sofrimento do pessoal de lá, né? Então fica ali na rua João Lopes Machado Filho. Os moradores pedem melhorias ali naquela região, né? Olha aí, obstáculos, vamos ver o que a prefeitura e o município de Santa Bárbara do Oeste pode fazer por essa nossa gente. Ellen Alves, alô, Bruno Silva, obrigado pelo carinho, valeu. Pessoal acompanhando aqui o Jornal da TV, SB Notícias. Olha aí, muito bom estar com vocês. Já estou com saudade, já estou com saudade do nosso programa, o nosso jornal chegou ao fim, mas a gente volta, né, na segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Um abraço aqui para o nosso produtor aqui, com as imagens das reportagens, Josué Silva. É, capricha no salário aí, produção. Porque o menino é bom, viu? É, não é certo, né? Falei nada, viu? Hoje é sexta-feira, aproveite! Viva a vida, seja feliz! Vá com moderação, venha ajuizado. Tchau, pessoal! Valeu! E o sol no coração Tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto